O que é isso? Aplausos Aplausos Não deixe tirar o direito Não deixe de tirar o direito Não deixe alguém aventar Define Obrigado. 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 fechando, no campo de graça, abre éenciaima. Não vai ser, nao vai ser nada, abre éenciaima graidade que todos estão vivendo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado.